Hoje nós vamos falar aqui sobre o feriado de Corpus Christi, né? O que seria esse feriado? Como que ele é contado? Por que que ele surgiu? E qual o significado, né? Exatamente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Homens de Deus, podemos dizer assim, né? É um prazer, Padre Fernando, poder estar te recebendo aqui. Eu dei um abraço no Padre, porque eu me sinto muito lisonjeado mesmo. Falo isso aqui de todo o meu coração, de poder estar recebendo aqui na nossa sala um Padre e um Bispo. Tá? Boa tarde, Padre Fernando. Boa tarde, Bispo Ivan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sempre Melhor. Bem-vindos, viu? É uma alegria estar com vocês, porque é sempre melhor falar de Jesus, não é? Verdade. E começar a nossa tarde fazendo uma experiência tão rica de falar de Deus, né? Falar de Deus para o nosso povo, partilhando as nossas experiências. Isso é uma riqueza muito grande, né? Então, tem que fazer valer a pena o nosso feriado. É verdade. Muito bom. Agora me explica uma coisinha. Vamos começar aqui com o Padre, né? Padre Fernando. Qual que é a origem dessa festa, né? Corpus Christi. Na verdade, o que significa Corpus Christi e qual que é a origem dessa festa? Esta festa, ela é muito antiga. Vai fazer quase um milênio já. Que a gente já celebra. Começou no século XIII, né? E começou de um jeito muito simples. E o movimento de Deus, ele é muito interessante, porque ele sempre acontece das nossas debilidades. Verdade, né? Deus vê na nossa fragilidade, na nossa falta de fé, uma oportunidade para se manifestar. E manifestar em vista da nossa salvação. Então, o que aconteceu lá há tantos séculos atrás? O padre, um dia, um certo padre na Itália, uma cidade chamada Orviedo, ele estava consagrando, fazendo a missa e na hora da consagração, ele duvidou da presença de Jesus na Eucaristia. Duvidou que ali nas espécies consagradas, Deus se fazia presente. E de maneira milagrosa, o corpo, né? Que a hóstia se transformou em tecido do coração e começou a jorrar sangue no corporal e no altar. Isso foi um fenômeno na época que chegou até os ouvidos do Papa. O Papa era o urbano quarto na época. E aí o Papa chama a atenção, quer saber, quer ver como aconteceu isso e pede para levar o corporal, para que ele o visse, né? E aí faz-se uma procissão, levando aquele corporal com o sangue manchado de Cristo até o Papa. E quando o Papa vê aquele corporal todo tingido de sangue, um sangue sagrado, aí ele grita, Corpus Christis, Habemus Corpus Christis, Temos o corpo de Cristo. Então a partir disso começou a devoção ao sagrado coração e a procissão, né? As hóstias, a procissão das hóstias pelo corporal, que é um tecido quadradinho que se coloca, que a gente reza a missa em cima dele. Um século depois, o Papa seguinte, João XXII, decidiu que aquela procissão era muito importante e colocou no calendário romano, né? E aí a gente começou a celebrar em todas as igrejas do mundo. Que legal! Que legal a história, né? É, muito bom. Bicho Ivan, você viu aqui que nós acabamos de transmitir para todo o Brasil e o mundo, através das redes sociais, o maior evento do planeta, que é a Marcha para Jesus. E nós sabemos também que foi dado que o Brasil é o país, a nação de maiores números de evangélicos no mundo. O cristão em si, o evangélico, ele comemora-se o Corpus Christis? A paz do Senhor, essa comunhão maravilhosa, muito boa tarde, no dia de Corpus Christi, que é o que nós devemos fazer. O cristão ou o evangélico é ter comunhão e não divisão. Sim. A comunhão, o ambiente, a atmosfera aqui, como o padre mencionou, porque até hoje Jesus faz milagre. Sim. Porque se ele tivesse morto, ele não seria perseguido e odiado até hoje. Porque o que está morto, você vai odiar o que está morto? Não, e ele vive entre nós. Hoje, tanto o cristianismo a partir da igreja católica, como o evangélico, deveria sim mencionar. Porque a gente tem evangélico que fala assim, eu não comemoro o Corpus Christi, mas você curte o feriado. Vamos começar... Poderia estar atrapalhando. Porque nós estamos mencionando o corpo e o sangue de Cristo. A igreja católica viu o poder de Deus lá atrás e batizou esse feriado. Mas nós, cristãos, em geral, vemos os milagres de Jesus até hoje, através do corpo e do sangue dele. E ele está vivo e está entre nós. Então o evangélico, como bispo, eu sou o bispo Ivan, é Kelly e Renato. E também o nosso mestre aí, que eu estou com fome, tá? Luciano. Mas a gente está se alimentando nesse momento da palavra. Então, padre, parabéns por estar dividindo aqui esse sofá contigo e ser, através do nosso presidente dessa televisão nossa, porque eu já estou participando aqui, entender que essa comunhão, essa atmosfera, o amar ao próximo, isso também é corpo de Cristo. Verdade. O corpo de Cristo, ele é a cabeça, mas o amor, independente, eu não perguntei aqui se todo mundo é da igreja A, se é da igreja B, se é da marcha C. Aqui todos nós somos irmãos em Cristo, acreditamos em Jesus e falamos do sangue dele. Isso basta para a nossa vida prosseguir. Como o senhor falou de machar, machar é quando a gente para de ser escravo. Não só é a marcha do dia 8, é você entender a mensagem no dia do corpo de Cristo e o sangue, você machar pro seu alvo, pra você avançar e pisar na cabeça do diabo. É verdade. E você tinha falado, bispo Ivan, que fica a pergunta pro padre Fernando e pro bispo, a respeito, eu estava até comentando com a Kelly no camarim, sobre as pessoas não respeitam os feriados. Quando você tem feriado, a mentalidade das pessoas, ainda mais como um feriado, bem na quinta, e dá pra pessoa já emendar na sexta, O que eles já pensam? Ah, vamos curtir, vamos zoar, vamos beber, vamos viajar. Eles pensam milhões de coisas e esquecem do significado verdadeiro, no caso do feriado de hoje, que é de Corpus Christi. E outros feriados também que tem sido abordados aí durante o ano. Eu gostaria de perguntar pros dois o seguinte, lá na missa hoje, foi ministrado a homenagem pra Corpus Christi, na igreja evangélica também? E aí, eu gostaria que vocês respondessem. É, muitos dos nossos feriados, eles têm uma conotação religiosa por conta da tradição civil, da relação com a igreja e da cultura religiosa do povo, cultura popular mesmo. Então, de fato, muitos dos nossos feriados, eles carregam esta carga ainda de atmosfera religiosa, mesmo que a população, muitas vezes, não esteja no mesmo clima. Eu acho que é importante a gente destacar que, de fato, nós que vivemos num contexto urbano, a nossa vida, a vida do nosso povo, de fato, é marcada por muito sobrepeso. Olhemos esse ano a loucura que é, não sei como está a agenda de vocês, mas parece que, de fato, a gente fica muito sufocado, né? Pelas coisas, pelas atividades, são muitas demandas. Então, a gente é muito compreensivo quando, por exemplo, os nossos paroquianos, as nossas famílias, falam assim, Padre, vai ser o único final de semana que eu vou poder viajar com a minha família. Será que a gente poderia? Sim, pode. O descanso também é sagrado. Lembremos que o descanso, ele está associado na obra da criação. O sétimo dia, que é o dia do culto, também é o dia do descanso. O descanso é uma dimensão sagrada. Então, isso a gente acaba levando em consideração também, né? E motivando para que as pessoas, aonde estiverem, procurem um lugar de culto. Você partilhou, comentou, né? Perguntou em relação à nossa celebração. Hoje de manhã, nós já tivemos celebração com procissão, tapete de Corpus Christi, aquela loucura, todos os nossos paroquianos ficaram a noite toda preparando os tapetes. E é tudo muito prazeroso, muito prazeroso mesmo, né? E de manhã, nós tínhamos bastante pessoas, tinha em torno de umas mil pessoas conosco. Depois, agora à noite, temos mais uma celebração para aqueles que trabalham, que não têm condições mesmo de sair. Então, a gente acaba mesclando, difundindo, dividindo as celebrações em duas, para as pessoas participarem. Legal. Legal. Bispo Ivan, por favor. No evangélico, na igreja, nós comemoramos através da Santa Ceia. O Corpo de Cristo, que a igreja cristã católica fala, menciona após o Pentecoste, são 60 dias após a Páscoa, e foi o que o padre mencionou sabiamente, sobre aquele milagre que aconteceu. Mas hoje, a igreja vive milagre. Tanto a católica, alguns creem, como na evangélica, poucos pastores creem, mas existem ainda. Então, a Santa Ceia, o Corpo de Cristo, nós, na igreja católica, fazemos uma vez ao mês, uma vez ao mês, celebrando a ceia, onde Judas, onde muitas pessoas acreditam, e muita igreja cristã evita a pessoa participar da Santa Ceia. Então, todo mundo participa do feriado, mas as igrejas cristãs, tanto evangélicas, principalmente as evangélicas, ela evita isso acontecer. Ela não deixa a pessoa participar, Renato, do Corpo do Sangue de Cristo. Algo que é divino, que a igreja materializou a católica, mas a cristã comemora mensalmente, através da Santa Ceia do Senhor. Mas deixa depois uma polêmica, que algumas igrejas, até nossa, cristã, evangélica, impede as pessoas de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eita! Que é algo que a igreja materializou. Devíamos pegar como exemplo, porque temos exemplos bons. Na evangélica, na católica, inúmeros exemplos bons. A caridade de outras religiões. E por que a gente não exerce e não pratica diariamente? Só dia 8 de junho que temos que marchar? Só dia 8 de junho que temos que comemorar? Ou todos os dias, amando ao próximo e fazendo o que Cristo falou? Porque se a gente se comportar como você me recebeu tão bem, Renato, como toda a equipe da produção recebeu, tanto eu como o padre, ninguém olhou indiferente, como a Kelly. Isso é a marca de Cristo. Isso é a celebração do corpo de Cristo, que deveria ser diariamente, como o homem que está preparando a nossa alimentação. E me diz uma coisa, como é que acontece a presença de Jesus na hóstia santa? Sim. Nós acreditamos que o mandato apostólico, que Jesus fala onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente também. E outra passagem também, quando fala acerca da ceia, quando Jesus está na última ceia com os apóstolos, ele faz a partilha dos dons, do pão, abençoa o cálice também, e diz assim no final, fazer isto em memória de mim. Por isso que todas as vezes que é o lugar do encontro da comunidade cristã, nós, da nossa fé, na nossa convicção de fé, que a comunidade se reúne, é lugar de eucaristia, é lugar, de fato, de pedir a presença de Deus substancial no meio de nós. E como que acontece? Pela vontade humana? Não. Estávamos até conversando agora há pouco, né? Lembrando daquela frase que a gente diz antes de receber a Eucaristia, que é a frase do centurião curado, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É na dignidade do Cristo que a graça acontece. Por isso que durante a consagração, quando a gente vai para o momento da oração eucarística, que é a oração de consagração, nós fazemos o pedido do Espírito Santo. Padre estende as mãos, coloca sobre os dons, e pede a descida do Espírito Santo para consagrá-las. É só no Espírito de Deus que a graça acontece. É uma emoção, né? Eu acho tão lindo isso, porque eu estou estudando aos pouquinhos, né? E aí, quando eles começam a falar, assim, as frases, começa a tocar realmente, né? Muito forte. Inclusive, muitas vezes aqui, eu faço várias perguntas para o Gabriel, nosso apresentador. E eu faço uma pergunta e ele já vem. Êxodo, os capítulos, tal, eu fico um dia, eu vou chegar lá, eu vou ficar tranquilo. Muito legal, né, Renato? É verdade. Padre Fernando, você comentou agora, a Kelly te fez uma pergunta sobre a hoxa, e eu gostaria de perguntar sobre a hoxa, e também para o bispo a respeito da Santa Ceia. Eu, a minha família era católica, e hoje nós somos cristãos. E, até então, todos os domingos, quando nós íamos para a missa, a gente recebia a hoxa, né? Fazia parte daquela comunhão, no domingo sim, aí no próximo domingo a mesma coisa, e assim todos os domingos. E na igreja cristã evangélica, o bispo Ivan comentou que a respeito da Santa Ceia só é realizado a comunhão uma vez ao mês, nós gostaríamos até de saber o significado do porquê na igreja católica são todos os domingos, e na igreja cristã é só realizado uma vez no mês. Na igreja cristã, na evangélica, a igreja, o pastor, ele segue doutrina dos anteriores, das igrejas primitivas, mas Santa Ceia não tem um dia determinado. Eu gostaria da minha igreja se fosse toda semana. Então, quer dizer, que se você não tomar naquele dia, você vai para o inferno, não tem parte com Cristo? E hoje, o que vocês estão indagando é tão importante que muitos programas de televisão, até cristãos, não mencionam isso. A igreja católica tem que mencionar a marcha para Jesus, mas muitos não mencionam. A comunhão, como se fosse, Deus está te tocando, Kelly, por quê? Porque, para mim, se a pessoa quiser fazer a Santa Ceia na terça-feira, ela faça. Ela faz. O que hoje é complicado é que as pessoas oferecem para a gente bebida, oferecem para o seu filho drogas, todos os dias. Oferece mulher dos outros, marido dos outros, mas a gente não pode oferecer o corpo e o sangue de Cristo diariamente. Diariamente. E fala mal da igreja católica, e fala mal do pastor que faz isso. Então, a gente está oferecendo aquilo para você ter um vínculo, aquilo para você ter uma comunhão com Cristo. Aí você não tem comunhão com ninguém, porque você não tem comunhão nem com Cristo, você vai ter com alguém. Então, esse assunto é tão, não é polêmico, ele é tão pertinente, que é uma coisa tão que toca a gente no interior, que nós deveríamos, padre, além da comunhão, entender e pegar os exemplos bons, Jesus falou assim, em Marcos 9, 38, você falou da Bíblia, sabe aqueles crente fofoqueiro? O João falou assim, aqueles lá estão expulsando demônio, estão falando de mim, estão falando de você lá, mas não anda com a gente, não está debaixo da Bíblia, não é santa rama, Jesus falou assim, aquele que é por nós, que não é contra nós, é por nós. Então, nós estamos mencionando Jesus, independente da crença dele ou a minha. Aqui não é um debate, mas é para o telespectador entender qual o significado do corpo de Cristo e você receber na sua casa. Você pode fazer uma santa ceia na sua casa, eu vou voltar a fazer culto online para as pessoas se irem em casa. Então, quer dizer que você não nega um copo de cerveja, você não nega, o seu filho não nega uma droga, mas você nega o corpo e o sangue de Cristo diariamente, ou o seu pastor não deixa você fazer isso, ou a sua pastora acha que ela é mais santa do que você. Fica a questão, que é uma coisa que, por isso que a igreja católica faz todos os domingos, e muitos naquele dia pastores, e eu sou pastor, naquele dia Jesus falou, apartarei porque eu não te conheço, você impediu o meu filho de participar do corpo e do sangue de Cristo. E é ali que Judas se revela. Você quer saber se o Judas, os traidores, da mim, da sua vida, os invejosos, aonde estão? Quando você ceia, que é na mesa que mostra quem é o Judas e quem não é, e segue a sua vida como seguiu os discípulos. É, porque a própria santa ceia, ela fala da pessoa examinar, né? Examine esse homem a si mesmo, antes de você participar daquela comunhão que a sua face. Mas nós, não os outros. Não o seu pastor. É verdade. Quem tem que examinar somos nós. Se você tem voto com Deus, na igreja católica é promessa. Se você tem um voto com Deus, se você conhece o seu coração, ninguém tem o direito de te julgar, a não ser ele. Sim, a não ser ele. E é tudo pela graça. O padre falou que é tudo pela graça. Então, aí o diabo nos acusa e fala assim, ué, ele aceitou isso, ela aceitou aquele convite, aceitou participar de moedas de... Então, por que não pode aceitar o corpo de Cristo? O sangue. Você está negando Jesus como o Pedro negou. É o meu consentimento. E tem algumas tradições que acontecem, principalmente nesse feriado de Corpus Christi, nessa celebração, que é a tradição dos tapetes. Como é que funciona essa tradição? Os tapetes, eles são uma tradição colonial que nós recebemos de Portugal, na nossa colonização. E eles remetem muito a essa simbologia de desamarrar as sandálias para pisar no espaço santo. Então, de fato, se reveste, né, os caminhos onde Jesus Eucarístico vai passar, o padre com a hoste consagrada no ostensório, se reveste com um jeito diferente, com uma simbologia diferente, imagens sacras, né, para santificar aquele espaço, simbolizar que é um espaço sagrado, é um espaço de Deus, né. Então, são várias imagens que se tem da Bíblia, da Eucaristia, da vida dos santos, da vida da igreja como um todo, da missão de anúncio que a igreja quer pregar, né. O tapete lá nosso esse ano teve como tema também o tema da campanha da fraternidade, que nós fazemos todos os anos no Brasil, que sempre tem um tema social relacionado com o tempo da quaresma, conversão pessoal e comunitária. E o tema desse ano era fraternidade e fome. E como falar de Eucaristia, o pão de Deus descido do céu para o nosso sustento, sendo que tantos brasileiros passam fome ainda. Tantos brasileiros morrem de fome. Existem pessoas morrendo de fome ainda hoje, né. Então, o tema do nosso tapete era todo pautado em relação à fome, à miséria, à pobreza. Então, criando consciência que a nossa religião tem que transformar o mundo, né. A gente precisa se transformar para sermos melhores, para sermos de Deus. Entendi. Bispo Ivan, até então, antes da pandemia, nós vimos que a população estava muito dispersa, as pessoas perdidas, muitas pessoas fazendo o que quiserem, queriam dar suas vidas. Quando veio a pandemia em 2020, nós vimos que até aqueles que se encontravam perdidos começaram a chegar mais a Deus. porque houve-se milhões e milhões de pessoas que morreram, tanto amigos, parentes, membros da própria família. Como você vê hoje o cristianismo da Igreja Evangelica, o padre também no catolicismo, como que vocês vêem hoje a população? Vocês acham que para a mentalidade de algumas pessoas, a pandemia já foi embora, então a gente agora pode curtir, a gente agora pode fazer o que quiser, ou eles estão se achegando mesmo a Deus e mediante essa data de hoje? Um aviso. A pandemia foi um aviso. Um aviso, mas deixou muito a desejar os líderes espirituais, seja padre, seja pastor, para fazer essa junção. Aí jejua por um homem e critica a Igreja Católica, ao invés de jejuar por você e pela sua proteção e autoridade espiritual. Você jejua pelo presidente, você jejua pelo líder espiritual, mas você não jejua para Deus blindar a sua família, para Deus proteger você, para você ter um propósito. Isso machucou muito. Deus deu a oportunidade, como você foi bem sábio nessa pergunta, para a gente se aproximar de Jesus. Mas Deus viu que tem crente, tem cristãos, tem evangelhos que só procura a Deus como o Josafá, na luta. Infelizmente. Eu aumentei os seus inimigos, sabe para quê? Para você orar, para você descer, para você apregoar um jejum, para você, aí quando você chega mais perto de mim, como o padre diz, quando o ato de tirar sandálias no, no, da Eucaristia, no tapete, não é só para falar, é, reverência, reverência, porque, é um costume isso, Jesus pediu para os discípulos tirar sandálias para ter parte com ele. E Ruth, Boaz tirou as sandálias para ter um compromisso com a intimidade. Então, toda vez que você vê alguém tirando as sandálias, é para ter, é tirar as sandálias do Egito, não, é para ter um relacionamento com a intimidade com Jesus. Porque se Boaz tirou as sandálias para ter um compromisso, uma permuta com Ruth, era para ter o quê? Uma intimidade. Quando Jesus pediu para os discípulos tirarem as sandálias, é para eles serem um só, eles e o discípulo, através do Espírito Santo. Quando Josué tirou as sandálias, é porque ele tirava as sandálias, ele ia machar, ia derrubar a muralha. Então, só lembram de Moisés, mas a Igreja Católica menciona um ato simbólico que a Igreja também evangélica esqueceu, que é o ato de você tirar o sapato na sua casa. Você só vai tirar lá quando estiver limpo, quando está por ele. É verdade. Eu exijo, minha mulher é tão bonita aí. Se você vem com um sapato, 44, você vai tirar o sapato. O cinturão vai... Na minha casa eu não entro, não, eu falo para o pessoal deixar o sapato do lado e lá de fora só entra e descansa. É verdade, né? Agora me diz uma coisa, essa festa nos dias de hoje, a gente estava conversando agora, você falou que dessa vez vocês falaram muito sobre a questão da fome, que muitas pessoas ainda morrem de fome no mundo, enfim. Você acha que a cada ano vocês colocam algum assunto diferente? O que ela traz de proposta hoje em dia? Porque a celebração de Corpus Christi é interessante lembrar até o sentido da noção da palavra, a etimologia da palavra, e também a sua semântica. Corpus Christi significa corpo de Cristo, né? Se a gente recorda lá no dia 25 de dezembro, no nosso calendário lunar, né? Calendário civil, a gente celebra uma data cristã também, que é a data do... Qual que é o dia? Dia 25 de dezembro? Natal, né? Nascimento. Natal. Nascimento de Jesus. Que popularmente dizendo, as pessoas acham que é só o nascimento. Ah, tá. Mas, muito mais que isso, é a grande festa da encarnação de Deus na nossa vida. Deus, ele não nasceu, ele foi gerado. Essa é a nossa profissão de fé. Entendi. Nisceno Constantinopolitano, né? Deus, ele foi gerado na nossa condição, não criado. O que isso significa, né? Que Deus, na sua condição, na sua eternidade, ele saiu de si e assumiu a nossa carne pra ser dele. E assumindo a nossa carne pra ser dele, ele a santifica. Celebrar hoje, Corpus Christi, é celebrar a nossa condição, elevada a dignidade de Deus, né? Elevada a participação nos céus, né? Crendo que Jesus ascendeu, subiu aos céus, está à direita do Pai, mas está com aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa carne. E carne que muitas vezes sofre no mundo, né? Muitos sofrem pelo pecado, pela corrupção, pela violência, pela fome. Então, por isso que todos os anos, a gente transforma esta celebração em uma festa da unidade. Pensando que, de fato, são muitos os temas que a gente tem que trazer na experiência da Eucaristia pra transformar em nós. Pra que nós também sejamos homens eucarísticos. E que a gente participe mais do mistério do corpo de Jesus, que é o corpo nosso santificado. Que forte, né? Muito forte. Hoje nós estamos absorvendo aqui várias informações. Estamos recebendo com muito carinho, muito amor, nosso bispo Ivan, da Igreja Evangelica, e também o padre da Igreja Católica, Padre Fernando, falando aqui pra gente a respeito do Corpo dos Cristos. Agora uma pergunta meio polêmica pro bispo Ivan. Complexa. Um pouquinho. Complexa. É o seguinte, o que que falta no cristianismo em si, o povo cristão? Falta eles se arrependerem mais ou falta mais amor uns para com os outros? Primeiro, você é muito inteligente. Primeiro, falta comunhão no meio evangélico. E Jesus disse, reino dividido não subsistirá. Por exemplo, inúmeras igrejas não estão na marcha pra Jesus. É. Muitas igrejas. Podia estar o padre convidado. E é uma divisão. Como em outros, tem igreja que se você sai você é um demônio e você não entra mais lá. Verdade. E nós somos irmãos de Cristo. E por isso que eu elogiei essa atmosfera, essa harmonia. Eu não perguntei se você é da igreja A, B ou D. Eu falei de comunhão. E hoje não existe. Isso dói. Se nós estamos machucados, hoje tem mais desigrejado e afastados, que desviado é o diabo, do que gente dentro da igreja. Por quê? O julgamento, lideranças, escândalos, mas a gente não prega a verdade. Como o nosso padre disse, as datas comemorativas da igreja católica foi um canal de bênção. Pra quê? Pro evangelho, porque foi uma ramificação, mas foi pro evangelho entender o que é comunhão, o que é caridade também. Por exemplo, todas as igrejas católicas tem um padrão. As igrejas evangélicas, nós não temos um padrão. E eu tento procurar isso, por isso que eu abri meu ministério. Tem um padrão. Todas as igrejas tem a mesma coisa. Se você vai na igreja A, fala uma coisa, fala mal da B. Se você vai na C, você fala mal da D. Cadê o corpo de Cristo? Cadê a comunhão? Se eu falar do feriado, tem gente que fala mal, mas tem gente que fala bem. Um feriado, mas você participa do feriado, você comemora o feriado. Se uma igreja bate palma, é bem cedida. Se a outra igreja não bate, já está com mal. Se a pessoa dá glória a Deus, como eu estou na... Tem programa de televisão, você não pode dar glória a Deus. Se você fala como ele disse, a carne. Ele não fez nada sem o Espírito Santo. Verdade. Então a importância do Espírito Santo, nós estamos mencionando o corpo de Cristo, mas o Espírito de Deus, quando ele subiu, ele deixou. Para quê? Nem Jesus fez nada sem o Espírito Santo, nós queremos fazer. Tem igreja que não acredita no Espírito Santo. Verdade. Alguns da igreja católica acreditam, a maioria dos padres, mas tem igreja que não acreditam. Ô Bicho, mas você devia estar falando mal. Tem gente que está assistindo e falando. Você podia falar mal da igreja católica. Não, eu estou falando do reino. E o reino não vai ter... A placa da igreja fica... Vou pegar a Kelly agora. Por que a placa da igreja fica fora e não dentro? Fora? Da igreja e não dentro. Vixe, Maria. Que bom mesmo, hein? Por que, Renato? É porque acho que cada líder quer mostrar para que veio, né? Porque a placa não vai subir. Quem vai subir é o que está dentro. Verdade. E aí tem igrejas, todas, cristão no geral, evangélica, católica, que acham que só eles vão subir. Sim. Mas a igreja somos nós, o seu coração. Então, o corpo de Cristo, nós falando da santidade do corpo de Cristo, é demonstrar para o telespectador, através dessa televisão abençoada, que você tem acesso. O que vocês estão fazendo hoje, Renato e Kelly, é fazer o público ter acesso ao corpo e ao sangue de Cristo, que muitos hoje boicotam. Verdade. Por isso que tem uma divisão tremenda dentro das igrejas. E claro que vocês, junto aqui com a gente, né? Porque a gente conseguiu juntar os dois aqui com uma harmonia, que como você mesmo falou desde o início, e eu queria dizer que, assim, gente, realmente, às vezes, causa certas confusões. Quando você conversa com alguém de outras religiões, é o que você estava falando do nascimento de Jesus, não é só o nascimento. Aí tem pessoas que falam que não podem comemorar aniversário, outras que não comemoram o Natal. Não pode ser padrinho. É, então, aí acaba, você fica meio que perdido. Para onde eu vou? O que é o certo? O que não é? Em quem eu acredito? É, exatamente. E é exatamente isso que você falou. Você. É você por você, né? Com Deus. E é isso que hoje eu sinto, assim, sabe? Não dá para você ficar tentando buscar explicações do que é certo e do que é errado. Eu acho que você se encontrar, fazer o seu melhor... Às vezes, eu recebo informações, assim, junto comigo. Ai, mas tal religião faz isso. Faz aquilo. Eu falo, está fazendo bem? Não está fazendo mal? Então, cada um vai seguir da maneira que acredita. Até porque Jesus não é religião, é a salvação. Sim. Então, todo o caminho, você pode ir para lá, a placa A, B, C, mas se o centro for Jesus, o cabeça, o corpo for Jesus, você será salvo, você e tua família. É verdade. É muito interessante o que vocês dizem, porque lá no comecinho do Evangelho de João, capítulo 2, tem um grande diálogo, que é quase um monólogo, que Jesus faz com Nicodemus. Nicodemus era um fariseu, um mestre da lei da época. E ele, não satisfeito com o que a sua religião poderia oferecer para ele, ele vai atrás de Jesus para ver essa novidade. Jesus trazia uma proposta de comunhão, de vida diferente. E aí ele se encanta e vai atrás, e o texto diz que ele vai até na calada da noite conversar, procurar Jesus, aconselhamentos. E Jesus diz assim para Nicodemus, vocês falam de coisas que vocês não sabem, vocês falam de Deus e dos céus achando que sabem. A diferença é que eu falo sabendo. E esse é o grande desafio, a gente está aberto para um processo no Espírito, na graça do Espírito, para perceber o que Deus quer nos falar. Seja com o calendário, seja com essa proposta que foi instaurada há tanto tempo, seja com a nossa partilha de mesa, a nossa comunhão hoje de mesa, a nossa roda de conversa, o que Deus quer de nós. Eu acho que chegou o momento da gente deixar de fato, não só tradições, ou o pode, não pode, o certo ou o errado, para perceber na comunhão de mesa, se a gente não pode estar juntos, na mesma denominação e assim por diante, na comunhão do Espírito, o que pode gerar vida em nós. Então, de fato, é um processo de conversão para a gente. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito simbólico, porque é o finalzinho, a gente acabou de terminar a Páscoa. No nosso calendário litúrgico, a Páscoa dura 60 dias, 50 dias, melhor dizendo. E agora estamos 60 dias depois da Páscoa. E entre 40 e 50, que é a festa da ascensão e a solenidade de Pentecostes, a gente celebra no mundo inteiro, estava até partilhando com o pastor sobre isso, uma semana chamada SOUC, que é a Semana de Oração pela Unidade Crista, que é organizada pelo Conselho Nacional e também Internacional das Igrejas Cristas. No Brasil, a gente tem a sigla chamada CONIC. E lá na minha paróquia, tem pertinho lá uma igreja luterana. Eu tenho muita amizade com o pastor. A gente já fez estudos bíblicos juntos, a gente tem muita amizade. E esse ano, depois da pandemia, já tínhamos feito, mas agora, depois da pandemia, a gente conseguiu voltar o nosso ritmo de celebrar juntos, né? O começo da semana e o final da semana. As duas igrejas se visitando. E mostrando que, de fato, Deus nos quer na unidade, né? Jesus reza lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Que todos sejam um. E a gente tem que fazer um exercício, né? É. Pra sermos um. É diário. Agora, perdão, pode falar. O sentimento que o padre está dizendo é... Hoje, o que as pessoas querem mostrar pra nós, até dentro da religião, é sentimento de culpa. E o que esse programa está tentando passar pra você é o acesso a Cristo. É o acesso à unidade. É você... Você consegue amar. Por exemplo, um pastor, ele ama o filho que é católico. Ele ama a cunhada que é espírita. Tem comunhão na casa. Ele não pode ter comunhão na igreja. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. E o corpo de Cristo, que é hoje, representa nenhuma condenação há pra quem está em Cristo Jesus. Então, o que hoje a religião faz é te culpar, te condenar, te acusar. Apontar pra você, ao invés de apontar. Quando o Paulo teve um encontro com Cristo, e ele não andou com Jesus, e a igreja perseguiu o Paulo, porque ele também a perseguiu. Pedro não acreditava. Tem gente que não acredita no meu ministério, não acredita no dele. Só que a luz foi tão forte em Paulo, que ele não conseguia enxergar. Tem hora que a gente não consegue enxergar, pra gente enxergar pra nós mesmos. Porque quando a luz é tão forte na nossa cara, é pra gente enxergar os nossos erros. O que hoje mais precisa em padres, bispos, pastores, pastoras, missionárias, é a luz de Cristo em você, pra você enxergar pra você, e não enxergar os outros. É o que esse recado de Corpus Christi que eu tenho pra dizer. Ter acesso, dar acesso às pessoas, acesso pra você parar de se culpar, que Jesus é a sua salvação, Jesus tá dentro da sua casa, ele só precisa se manifestar. Pra ele se manifestar, basta você ter comunhão, e acreditar no seu Salvador, que nenhuma condenação há, pra você que tá em Cristo Jesus. Entendi. É gostoso o bate-papo aqui, né? É, eu tô aprendendo cada vez mais aqui, gente, adoro esse lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A contagem também, porque olha, o que eu vi de gente confusa com esse feriado agora, porque muitos não sabem o significado, e é por isso que a gente tá aqui hoje, nessa tarde, tentando explicar pra vocês, só sabe que é feriado. Só sabe que é feriado. Só vi aí nas redes sociais, galera viajando, passeando, né? Mas assim, como é que funciona essa contagem? Porque tem uma contagem pra Páscoa, e depois tem uma outra contagem, porque acho que, se eu não me engano, esse feriado, esse ano, caiu numa data diferente, mas é justamente por conta disso, né? Porque como funciona a contagem dos dois, pra gente entender? De um jeito bem simples, mas resumindo mesmo, o calendário, ele tá associado com o movimento da Lua. Então, quando a Lua tá mais próxima acontecem duas vezes no ano, né? No nosso hemisfério, e aqui a Lua fica um pouco mais próxima da Terra. Isso é um evento, né? Que isso define o nosso calendário, o nosso ciclo de dias. E a partir disso, se conta também a festa da Páscoa. E a partir da festa da Páscoa, se contam as outras festas que estão relacionadas com ela. Por exemplo, Quarta-feira de Cinzas é contado a partir dessa Lua. Entendi. Aí, a partir disso, vai se contar a Páscoa. São esses 40 dias de penitência, oração, jejum. Depois disso, se conta o ciclo pascal, que aí vai contar mais 50 dias celebrando a Páscoa. Por isso que essas datas, elas são datas móveis. Não são datas fixas, né? São datas memoriais. Lembrando sempre, a gente não tá fazendo afirmação histórica, cronológica, até porque os calendários foram muitos, muitas mudanças do tempo de Jesus pra cá. Então, não são afirmações históricas. São afirmações de verdade e de fé. Existe um evento de Deus pra ser lembrado e pra ser atualizado. Memorial é isso, né? É você perceber que existe uma ação de Deus, que ela não está só no passado, mas que ela toca a sua vida até hoje. E ela precisa ser celebrada por isso. Então, por isso que a gente pega essas datas que elas são, de fato, encaixadas com o tempo, a gente vai organizando na nossa vida de fé pra poder nos educar. Por exemplo, vocês questionaram um pouquinho antes sobre a celebração da Eucaristia, sobre o memorial, né? Como se consagra, como se celebra, todos os domingos. Quando são, né? E etc e tal. Pra nós, o domingo é sempre a lembrança da ressurreição, o sinal de ressurreição nas igrejas. Então, por isso que é um preceito a gente celebrar o domingo. Vocês dão como aos domingos, o domingo da renovação. É uma renovação. Ok. Que o memorial é como se atualizasse todo o domingo da ressurreição. A gente chama o domingo da nossa Páscoa semanal. Ótimo, né? Mas não significa que a Páscoa, ela só acontece no domingo. Por isso que na Igreja Católica, nós rezamos missa todos os dias. Às vezes com o povo aberta, às vezes sem o povo. O padre reza missa todos os dias. Lembrando que essa experiência de salvação é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. O dia da salvação, o dia da vida eterna. O que a gente precisa é cultivar. Cultivar a partir do dom de Deus. Ótimo. É isso aí. Quantos ensinamentos, né? É, muito bom mesmo. Para quem está nos assistindo agora aqui no programa Sempre Melhor, está absorvendo todas essas informações que nosso padre Fernando, nosso bispo Ivan, está passando para a gente de vivência e de experiência, até mesmo consenente a essa data maravilhosa que é a de Corpo de Cristo. Bispo Ivan, tem uma passagem da Bíblia que fala, você até comentou sobre o Espírito Santo, que Jesus morreu, foi para o Pai e disse que não deixaria a gente órfão, que nos deixaria o Espírito Santo. Nós temos recebido aqui aquela testemunha como apresentadora, a Bárbara e o Bruno, os apresentadores aqui do programa, também vários psicólogos, vários psiquiatras, dizendo que a ansiedade e a depressão têm sido o mal do século. Dobrou e triplicou essa enfermidade da pandemia para cá. você percebe que por mais que a gente saiba, a gente não tem o Jesus que estava aqui na terra em carne, fisicamente, nós temos o Espírito Santo pela fé. Ele está aqui agora porque nós estamos pronunciando o nome dele, a gente não está vendo. Mas você acredita que a falta de fé de muitas pessoas tem dificultado até mesmo deles acreditarem e descre... muitas pessoas estão descrendo até mesmo de Jesus? Sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo é aquilo que nos convence diariamente. Quando o padre foi todo dia celebrar a missa, todo dia nós cristãos evangélicos oramos, jejuamos, apresentamos a nossa família 365 vezes. Está na Bíblia, não temas, ou seja, não tenha medo. Se ele deixa esse recado, ele está dizendo eu estou no controle. Jesus estava no barco. Eu e minha esposa, a pastora Cris, gostam muito dessa palavra. Fala-se, Jesus estava no barco, isso é para Kelly, presta atenção. Jesus estava no barco, estava dormindo, entrou água no barco, molhou Jesus, a tempestade, o barco virando e Jesus continuou dormindo. Não se afetou. Ele ficou quieto. O que ele, qual o recado que ele queria dizer? enquanto eu não ouvir a voz dos meus escolhidos, eu não acordo? Os discípulos tiveram, a tempestade não acordou ele, ou seja, nos dias de hoje, a pandemia não acorda ele, o vitimismo das pessoas não acorda ele, a ansiedade, o que acorda é a voz dos escolhidos. O que acordou Jesus naquele barco, por exemplo, eu tinha dificuldade de acordar cedo. Minha mãe jogava água na minha cara para ir para a faculdade, ela batia, colocava o CD do Roberto, mas ela me acordava. O que você já fez para acordar alguém? Para despertar alguém? E o que a igreja precisa fazer para acordar Jesus no barco? O barco é a sua casa, a sua família, o seu ambiente. O que fez o nosso presidente, que eu amo a vida dele, o Rinaldi, para acordar, despertar e ser diferente à programação dele? Ele teve que falar com o pai, ele teve que falar com Jesus, e quando você fala com Jesus, o Espírito Santo, ele materializa na sua vida, o poder dele se aperfeiço em nossas fraquezas, mas você precisa falar, ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir a sua voz, quando ele ouve a voz, ele está presente, ele se manifesta, aquela pecadora se dobrou o joelho e começou, alguma atitude, Deus precisa de atitude, a pessoa quando ela é muito ansiosa, a doença do século XXI, além dessa idade, eu sou farmacêutico formado também, é a depressão, tem gente tomando remédio controlado, pastor, líderes, tomando remédio controlado, ansioso, procurando outras religiões, mesmo, tem gente que não é fiel nem a religião que ela segue, por quê? Confusamente confusa, por falta de fé, foi o que você disse, por falta do Espírito Santo, ele se afasta de uma pessoa que não tem fé, porque o medo e a dúvida é a fé do quê? Do inimigo, mas quando você crê em algo, primeiro você tem que acreditar em você, quando você quer, Renato, quando todos nós acreditamos em nós, você prova pra ele que você é imagem e semelhança dele, e você crê nisso, isso já basta, então a sua fé, a minha fé, quando o padre falou da Páscoa, comemora ali, não é do coelhinho, é a libertação do povo de Israel, aí vai passando, vem o Pentecoste, que na época, e os 60 dias, cai junto quando Deus trouxe a provisão, o maná, o alimento, que não vem da terra, vem do céu, então o Corpus Christi, e nós propagamos Jesus, nós estamos se alimentando daquilo que vem do céu, pra depois a gente receber o que vem da terra, chega de ser escravo, por isso tem a marcha, você começou a marchar, e Deus me deu a revelação, chega de ficar marchando, com a sua mente escrava, porque soldado marcha pra trás, não, só pra frente, então quando você marcha, você está falando, e diante de um comando, diante de um comando, porque você é soldado, nós somos soldados, então quando você marcha, quando você acorda, aquele Renato, e já pisa, o inimigo já está nos seus pés, porque ele te deu autoridade pra isso, por isso que ele manda você tirar as sandálias, por isso que ele fala, a autoridade está nos seus pés, não está nas suas mãos, então o maná, o maná, ele também faz parte daquilo que Jesus deu aquela provisão, Deus deu aquela provisão, então eu acredito Renato, que nós temos que entender que a ansiedade, a ansiedadinha de Deus, Jesus falou, você tem que ter medo, Pedro teve medo, mas o medo não pode ter você, eu tenho um dito na minha igreja, na missão global, dizendo assim Kelly, está com medo, vai com medo mesmo, isso acontece demais, eu vou repetir, está com medo, não é padre, vai com medo mesmo, faça o medo Valmir, ter medo de você, faça o medo igreja, ter medo de você, porque quando o medo tem medo de você, você acredita que Jesus está com você, e Isaías diz, eu vou adiante de ti, indireito os caminhos torturosos, ele vai na sua frente, a sombra do impotente, ele pode todas as coisas, então a sombra, se você parar, a sombra para, mas se você continuar, a sombra te segue, na sua frente, a história de Pedro, é aquela que ele, ele fica com medo de eu dar, está vendo gente, eu estou aprendendo tudo, exatamente, porque o oposto gente, isso é muito interessante, o pastor falou, o oposto da fé, não é a descrença, o oposto da fé, é o medo, que o medo, ele é o senhor, da descrença, ele nos inibe, de ir à frente, de ir às águas, mais profundas, de escutar, a voz de Jesus, que nos mantém, firme sobre a água, mesmo diante, das nossas limitações, é o medo, que nos cega, muitas vezes, e de fato, a nossa fé, a nossa religião, a nossa unidade, a nossa comunhão, ela tem que vencer, essa cultura de medo, que muitas vezes, as pessoas carregam, e celebrar, o Corpus Christi, esse feriado, numa lógica, bem cristã, é celebrar, essa fuga do medo, essa certeza na fé, e não é que a gente, quer dizer também, que por ser feriado, a família não pode, como vocês disseram, tem famílias, que fazem tudo certinho, de repente, padre, eu posso viajar, e você diz, não, pode ir tranquilo, na verdade, não é aquela obrigação, de que você tem, que agir de tal forma, mas sim, se aproximar de Cristo, cada vez mais, se aproximar de Deus, cada vez mais, né Renato? Isso, e para a gente finalizar, eu acredito, gostaria até que, o padre, desse essa palavra final, o bispo também, Ivan falasse, padre Fernando, bispo Ivan, falasse a respeito, para os líderes, que estamos assistindo, por ser uma emissora cristã, tem muitos líderes, que estamos assistindo agora, também, a respeito de, ensinar mesmo, ensinar mais, os seus fiéis, a eles acreditarem, porque eu tenho percebido, que os fiéis, eles estão, é aquilo que diz a Bíblia, por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitas pessoas, estão o quê? Se esfriando, aí fica os fiéis, falando assim, ah, não acredito mais em padre, não acredito mais em pastor, não acredito mais em ninguém, eu sou o próprio Deus, tem muitas pessoas, já chegaram para mim falando, então, gostaria até que vocês, dessem a última palavra, final, de vocês dois, incentivando, os próprios líderes, a poder proclamar mais, a palavra de incentivo, de fé, e olhar para Jesus, que é o foco, sim, eu acho que para nós, religiosos, líderes religiosos, muitas vezes, falta, a gente comungar, da vida do Cristo, olhar a imagem, de Jesus, e assumi-la na nossa vida, porque de fato, nós somos, que a gente fala na igreja, que é a cabeça de Cristo, no meio da Assembleia, no meio da comunidade cristã, então, nós somos o semblante de Deus, para as pessoas, muitas vezes, então, é importante a gente pensar, muito nessa experiência, da comunhão, porque olhar a vida de Jesus, é olhar uma vida, que de fato, não foi de sucesso, uma vida, que não foi realizada, por conquistas humanas, né, Jesus fala, em uma das passagens, céus e terra passarão, só a minha palavra, não passará, minha palavra, porque a palavra de Jesus, era a vontade do Pai, e Jesus viveu, pautado, na vontade de Deus, e quantas vezes, nós, pelas nossas ambições, humanas, por realidades, que passam, a gente se coloca, e coloca os nossos projetos, pessoais, acima de Deus, acima da nossa instituição, da nossa profissão de fé, acima dos nossos fiéis, né, e coloca eles, como funcionários, do nosso sagrado, né, comungar da vida do Cristo, pedir o dom do Espírito, todos os dias, também é pedir a graça, da nova consciência, a graça, de um estado de penitência, de conversão, o penitente, não é aquele que vive no pecado, quem vive no pecado, é o pecador, o penitente, é aquele que sabe, que vê, que está no pecado, mas não se conforma, com essa condição, procura a luz de Jesus, procura a graça da comunhão, então, eu acho que nos falta muito, esse estado de penitência, de perceber que de fato, o mundo nos olha, como super heróis, é, mas nós não somos, verdade, a gente precisa se humanizar, porque Jesus se humanizou, Jesus assumiu a nossa carne, e se fez um de nós, e assim, fez a salvação acontecer, né pastor? com certeza, nós estamos na comunhão, abençoados, amém, é, o líder espiritual, em nome de Jesus, se vocês puder, eu posso ficar de joelho, implorar para eles, fica à vontade, em nome de Jesus, você que é líder espiritual, olhe para as pessoas, como Jesus olhou para você, perdoa as pessoas, como Jesus perdoa você, para de agredir ovelhas, para de extorquir ovelhas, faça o que Jesus fez por você, Jesus te perdoou, você pede perdão todo dia pelos seus filhos, você pede perdão todo dia pela sua família, abraça as pessoas na igreja, para de ser juiz dentro da igreja, seja você padre, bispo, apóstolo, missionária, bispa, vice-Deus, você quer ser vice-Deus, como líder espiritual, em nome de Jesus, para de julgar as pessoas, deixa as pessoas te abraçarem, deixa as pessoas se sentirem bem, as mulheres, hoje tem um preconceito contra as mulheres, a mulher gerou Jesus, e vocês estão preconceituindo, deixa a mulher subir no altar, para de ser preconceituoso contra as mulheres dentro da igreja, 80% a 90% das igrejas, são mulheres que congregam, para, Jesus disse, vinham mulheres com riquezas e fazendas, me seguindo, olha o que Jesus fez para a mulher samaritana, olha para o membro da sua igreja, olha para o povo de Deus, como Jesus olha para a sua mãe, para a sua filha, para você, como você quer que olhe para você, assim como Jesus te perdoou, faça o mesmo com as pessoas, para de julgar, para de ser delegado de Cristo, que não foi para isso, porque ele já é o nosso advogado, e ele não quer ser contra você, é o que eu imploro e peço, nessa oportunidade em nome de Jesus. Que lindo, né? Forte, profundo, Olha, sensacional, muito obrigado pela presença de vocês, olha, posso dizer assim, que foi realmente, muito pertinente, enriquecedor, com todas as palavras, a gente aprendeu muito mais, né, e tocou realmente no fundo, é isso, a gente tem que estar sempre, em comunhão, em harmonia, né, Padre Fernando, por gentileza, deixa os seus contatos, para quem quiser acompanhar um pouco lá, do seu trabalho dia a dia, Vocês podem seguir lá, meu contato no Instagram, hoje em dia, acho que a maior ferramenta é o Instagram, é verdade, é Fê, F-E-H, Benete, com dois T's, estou lá presente no Instagram, e também tem o Instagram da paróquia lá, é Paróquia da Vila Fátima, vocês podem procurar, é a primeira que aparece lá em Guarulhos, estamos sintonizados, e também, um espaço, pode ser, né, os nossos contatos aí, espaços para maior crescimento espiritual, na comunhão, na partilha, na diversidade, acho que a gente está aqui para isso, né, e agradecer muito a disposição de vocês, essa abertura de coração, essa abertura de consciência, de rótulos, né, é assim que a gente faz o reino crescer, muito obrigado. Amém. Bicho Ivan, por favor, deixe seus contatos. Meu contato é o WhatsApp, né, 0 operadora 11, 961-710266, eu, Bispo Ivan Escalabrinha, a pastora Cris, a minha esposa, a minha filha, vamos te atender, te ouvir, em nome de Jesus. E o meu Instagram, arroba Bispo Ivan Escalabrinha, com S mudo, ou Igreja Missão Global, na zona sul de São Paulo, ou na zona leste de São Paulo, interior Ribeirão Preto, e Brasília, eu te aguardo, para te atender, te ouvir, te abraçar, e te amar, como Jesus amou a igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Até eu quero ser, vamos ser membro dessa igreja aí. Vamos embora. Vamos ficar um tempo lá no Bispo. Pega meu zap. Com certeza, muito obrigada. Obrigado, Bispo, obrigado. Gente, olha, nosso programa hoje está muito enriquecido. Está bombando. Agora, sabe o que eu queria saber, Renato? O que será que está acontecendo lá na marcha, hein? Vamos saber agora? Vamos saber? Vamos lá. Estou curiosa. Tchau.